Na reprodução, ó, chamando a mãozinha, bora, olha o que vai ver, tá valendo, ó, tá valendo, o visto já saiu na frente Inclusive, falar pra mim do vídeo do Rafilski, vamos dar uma olhada aqui como é que tá o vídeo do Rafilski Fez um vídeo da R15 vs Twister 250, limitando as duas na rodovia do Top Speed Vamos ver esse vídeo, o que vocês acham? E antes de começar, pelo amor de Deus, tá? Faça um seguro pra sua moto, não ande sem seguro, hein, Padawan Corretor Santana, aqui na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? É nóis, não ande sem seguro, pelo amor de Deus Bom, gente, esse vídeo aqui é o vídeo do Rafilski, vamos ver, né? Porque falaram que tá muito bom, hein? Esse aqui é o calcanhar de Aquiles dos Rondeiros Aí a gente vai trocar as motos, o Gabriel vai vir pra cá, aí ele vai fazer três arrancadas aqui na R15 e eu vou pra Twitter Peraí, vamos ver, o louco homem colocou até uma Insta 360 aqui na motinha dele, aí sim, hein, pai? Vamos ver aqui, ó, introdução, bora, vamos ver a introdução aqui Estamos de volta finalmente, R15 e Twitter, né? Comparativo final que a gente tava esperando no canal, já foi feito comparativo com a Phaser, com a CG E agora finalmente com a Twister 250, né? O último da enquete da votação que vocês fizeram no canal E hoje finalmente a gente vai fazer o teste com as duas A gente vai fazer o teste de arrancada e também o teste na rodovia No teste de arrancada, talvez sim, a Twister vai ter uma vantagem grande Eu espero que sim, mas a gente vai descobrir no teste agora final Pra ver se é verdade ou não, porque ela tem muito mais torque que a R15 Que aqui é uma 250 cilindradas e a R15 tem apenas 150 cilindradas E também a cavalaria da Twister, que é 22.3 cavalos contra 18,8 da R15, né? A R15, ela tem que crescer bastante o giro pra ela ganhar a potência que ela tem Tem que ativar o VVA, que é lá com seus 7, 8 mil giros Enquanto que a Twister com 4 mil RPM, 5 mil, ela já tá crescendo Então a gente vai descobrir mesmo se isso é verdade Se a R15 vai conseguir acompanhar ou até mesmo ganhar da Twister A gente vai acelerar agora, então bora começar o teste Eu vou fazer três arrancadas na R15 Eu vou ser bem honesto, eu acho que na arrancada a R15 vai perder Mas na reta, no final, eu acho que a R15 ganha Vamos conferir aqui Trocar as motos, o Gabriel vai vir pra cá Aí ele vai fazer três arrancadas aqui na R15 e eu vou pra Twister Diferença de peso, o Gabriel tá pesando 69 quilos e eu tô pesando 65 Caramba, os caras é leve, hein, meu amigo Os caras é leve, hein, 60 quilos os dois Os dois ali Pô, juntando os dois, dá 120, né Eu tô pesando 88, eu acho que eu pego, eu acho Eu acho Não tá com uma diferença tão grande Ele é um pouquinho menor que eu Aí, mas o peso é um pouco equivalente Então não vai ser tão complicado pras motos Exatamente Então vamos lá Teste 1 Três buzinas Na terceira, o terceiro bip já acelera tudo Tá bom Tá misera Rapaz A Twister buscou Rapaz Tu estona, hein Vocês viram aí, né Qual que é de aquilo Os rondeiros, essas horas, tá que jeito Chupa, R15 Chupa, Yamaha Não sei o que Tá tudo rasgando a boca aqui, ó Calma, calabresos Calma, é só um vídeo, tá Ah, saí Saí meio mal, né A arrancada foi bem As duas Eu acho que eu consegui arrancar um pouquinho melhor que o Gabriel Mas vamos ver agora as próximas arrancadas Se ele vai conseguir arrancar melhor Mas A R15 foi bem, sim Mas em seguida A Twister buscou, né Ela cresceu É verdade O motor dela empurrou mais Boa Vamos lá Teste 2 Puta misera Oh Na arrancada não tem jeito Agora arrancou bem pra caramba, mano Você viu, deu até grau Rapaz, tá empinou, bicho Boa noite, Cristiano Boa noite Cristian Boa noite, Cristian É nóis Tem uma diferença Se você é B250 isso O motor não quebra Vamos lá Teste final Terceira buzina de novo Terceira arrancada, viu Arrancada número 3 É arrancada, não tem jeito É arrancada, não tem jeito, né Meus amigos Vocês viram, eu fiquei colado nele Quando ele abriu Vamos Sou o mestre das motos Vamos lá, hein Olha aí Os caras colocaram até drone Mentira Mentira Isso aqui é uma Insta360 Deixa eu baixar a mão um pouco Aqui, o som tá estridente No meu ouvido Vamos lá, hein Vai Vai Você tá louco, velho Ó, vitória pra Twister Mas Até com o Gabriel pilotando Ele levou vantagem Mas eu percebi que eu cresci Um pouquinho mais com a Twister Agora Nossa Rapaz Que vertigio, velho Como eu disse A R15 Foi isso É difícil de pegar o esquema dela lá Sem você andar com a moto todo dia Por conta do giro É não A moto tem que crescer bastante o giro Mas vamos lá Vamos continuar o teste Isso aqui Eu vi que o Gabriel não arrancou tão bem Mas tá valendo Vamos pro segundo teste A ideia de ter três tentativas É justamente por isso, né Caso alguma fica ruim Vai melhorando nas outras Eu vi Mano, que motinha da hora, né Meu amigo Ó Porra Olha a R15 Tá doido E o giro pra valer, mano Boa noite, Shinraki Boa noite, meu querido Tamo junto Rapaz Essa câmera aqui me arrebenta, rapaz Quem tem labirintite Ele sabe o que eu tô falando Rapaz Rapaz O Rafuse Tem que dar um crédito aqui pro Rafuse também Que o bicho pilota, né Rapaz Tem uma tocada interessante Lá ele Lá ele Antes que vem aí, né Porra Pelo amor de Deus, né Vitória pra Twister novamente Na arrancada Vamos pro terceiro e último teste Sexto e último teste, né E aí trocamos as motos Rapaz O rapaz tá testando mais que teste de gravidez E o teste esperado na rodovia, né Não, não Que é o R15 Que é o R15 Quer derrubar a cadeira Que nem eu falei Tem muito mais torque Em trechos curtos, né Na cidade Arrancada Semáforo Mano, eu tenho uma Teneré 660 pra viagens Com 18 mil rodados E uma CBTUIS 250 2021 Pra trabalhar Essa motinha é muito boa Melhor que a 300 Pois é, rapaz Essa 250 é braba mesmo Lipo Aqui, ó Lipo A Twister sim Ela pula na frente Quem tiver com essa dúvida Já tá vendo agora É Mas essa câmera é da hora É, na frente O torque dela Vai empurrar bem mais Mas como Labrindice Quando chega a 100 por hora A R15 já Já cresce o fôlego Minha R15 deu problema no motor? Ô, louco Dele não deu, né Ou é? Muita gente até imaginou Que minha moto tinha dado pó no motor Mas não, galera Essa daqui não Mas alguns proprietários Tiveram esse problema Infelizmente, né Inclusive, cara Inclusive Uma curiosidade aqui, né A maioria das que deram problema É aquela prata Com as rodas verdes, né Aquela Na cor prata A gente A gente mal viu Na cor azul E na cor preta Dendo problema Foi mais a cor prata, né Esquisito Rapaz, acabou com a agenda do homem Que isso Rapaz, eu sou merda mesmo Não tem nem caderno Não tem nem caderno Não tem nem caderno Pra anotar, né O cara tem que ter agenda Tá louco, hein, Rafios Que tá Rapaz, tá importante, bicho Tá ficando importante, né O canal mais influente Quando o assunto é R15, né O maior canal Quando o assunto é R15 No Brasil Porra Rapaz, tem que ter agenda, bicho Brincadeiros, rapaz Esse é mérito seu, viu, Rafios Que é nóis Qualidade absurda Não deu certo Teve que esperar Mas agora sim Eu consegui alinhar de novo Consegui gravar os vídeos Coincidiu até de chegar Minha câmera nova Que vocês estão vendo agora Que a gente tá gravando Mas é isso, galera Bora voltar pro teste aí Com a outra twister Pra não ficar longo esse corte Só as explicações mesmo Valeu, galera Bom, galera Chegamos próximo ao acesso Da rodovia Câmeras gravando Mano, que... Olha... Dá um salve ali, Gabriel Olha o banco Agora a gente vai começar A acelerar pra valer as duas motos Boa Vamos lá, então Boa Bora É isso aí, galera Chegamos na rodovia Vamos alinhar aqui com a twister Por isso que eu tô vendo Aqui que eles estão Andando a 200 por hora Tá... Tá velocidade alta Aqui na reprodução Vamos chamando a mãozinha Bora Agora tá valendo Não tá valendo O twister já saiu na frente Sexta marcha Rapaz Ih 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 Ah, 15 limitando Ih Ih, rapaz É 15 limitando E passou a twister Não é possível O rondeiro agora tá como? Não, é mentira É fake news Tá rasgando a boca o rondeiro Nossa vida Calma, Rondel Calma, Calabreso Porra Hã? Pelo amor de Deus, né? Temos que marcar o nosso vídeo É mesmo, Rafios Vem aqui em Pinhal Vem com a sua moto Espírito Santo do Pinhal Pertinho do seu carro Para, vai Sem cair Vem com a motinha aqui A gente vai almoçar ali No bar do clube aqui Que é um restaurante top E a gente grava junto Tem toda a aparelhagem Pra gente fazer um podcast Nós dois E você vai falando Da R15, meu amigo Top Só vim pra cá Ó, tô chegando Ixi, a mão na mãozinha Uh, rapaz Uh, nossa Não gira a câmera assim, velho Vamos de novo, vamos de novo Só pra dar aquela Ó, a vertige, ó Ó, a labirintite, ó Uxi Rapaz Agora vai Agora vai Agora é Briga de pacão no escuro A R15 já limitou, hein Vai passar Vai passar Você é louco É nada Chupa que é de uma Rondelo Rapaz Que é isso Na reta não tem condição não, meu amigo Cadê a Titã agora Chama a Titã aí Põe a Titã aí pra nós ver Põe aí pra nós ver Pra nós ver se anda mesmo É verdade O César tá certo Tá usando a GoPro Dá uma vantagem É verdade Aumenta a aerodinâmica Não valeu isso aí Pra fazer de novo, viu, rapaz Comprei o pau pra por trás Lá ele, César Na moto, né, César Não tô entendendo Galera Que da hora Rapaz Que da hora R15 anda horror isso mesmo, hein Caraca Motorzinho Cento e canto de cilindrada Porra Motinho anda muito, véi Bota 150 Não vai mais Hã? Corta 150 Não vai mais Ela fica assim, ó É, ela corta Aqui cortou 157 E não vai mais Olha aí, ó É por causa É por causa do buraquinho No meio Que a R15 anda mais É verdade Faz sentido, hein Autogiro faz o vídeo Da R15 com a Titã Não dá nem pro cheiro Rapaz Derrete o plástico Amaciar a moto No pau É cor e cacete Pau e cacete Lá ele Eu voto pra fazer Uma R15 Vai receber 300 Será que as 300 Dão conta Da R15 Na rodovia? Rapaz Se for essa área Amaciada no cor e cacete Vai dar um pouquinho De trabalho, né Que moto bonita, né Meus amigos Olha lá no fundo Nossa Pelo amor de... Não, eu vou ter que dar Uma volta nessa moto Eu não digo esticar, né Porque eu não gosto Assim de... Não, gente Eu não gosto de demonstrar Minha habilidade Mas pelo menos Uma volta aí Eu vou ter que... Viu, Rafios? Que é nóis, viu? Cola pra cá, meu amigo Que é nóis É sucesso Beleza? Aí depois Cola aqui na região Aqui na cidade, beleza? Cola aqui Que depois a gente Vai lá no No restaurante Que é da minha cidade Que não é almoço Cada um paga o seu Esse cara é ganhado, né Esse cara é convida E fala assim Não, vai lá Depois que a gente Dá um paga o seu É isso, cara Vem pra cá Que nóis desenrola Beleza? Valeu por mais uma reação, mestre Tamo junto E bora marcar aquela tocada junto Beleza Lá ele Beleza Vamos marcar Vou chamar o Zanusappi depois Beleza, meu querido? É nóis Tamo... Então é isso, viu? Obrigado, viu, Rafios? Que é um excelente vídeo Brincadeiras da parte Valeu Tamo junto É nóis, tá? Obrigadão mesmo Ó Um beijo Um abraço pra você aí E te espero aí Que agora Tem um monte de equipamento aqui Pra nós fazer uma Verdadeira entrevista, meu Então Só colar pra cá Que nós desenrola o vídeo Lá numa boa Fechou? Tchau